Sábado foi comemorado o dia do autismo, um transtorno de desenvolvimento que atinge 2 milhões de pessoas no Brasil. Especialistas acreditam que a lei que trata do assunto trouxe melhorias, mas ainda preciso combater o preconceito e incentivar a implementação de políticas públicas mais efetivas. O progresso de Pedrinho na escola é motivo de orgulho para o pai que faz questão de acompanhar tudo bem de perto. Ele tem 6 anos e aos 2 foi diagnosticado com autismo, um tipo de transtorno de desenvolvimento que atinge principalmente a fala e a socialização. Você pode olhar para o Pedrinho e você não enxerga nele uma criança com autismo, mas ele tem sim as dificuldades, as necessidades dele e muitas vezes as outras pessoas não entendem isso de maneira positiva. E se fecham, tem até um certo distanciamento da criança e isso não é bom para ele. E falta muito, as políticas públicas ainda não estão 100% preparadas para essa necessidade nova. Histórias como a do Pedrinho são mais comuns do que muita gente imagina. Não existe um levantamento específico do número de autistas no mundo e no Brasil, mas a estimativa é que no mundo sejam 70 milhões e aqui no Brasil 2 milhões. São crianças que necessitam de algumas atividades diferenciadas e a escola, quando ela tem essa parceria escola e família, o trabalho flui com mais facilidade. O pequeno Guilherme, de 7 anos, é um deles. A mãe conta que o diagnóstico veio aos 3 anos de idade. Depois disso, toda a rotina da família mudou. Para se dedicar melhor ao filho, Tatiana reduziu a carga de trabalho. Hoje, ela também faz parte do movimento Orgulho Autista Brasil. Para ela, a luta contra o preconceito é o maior desafio. Às vezes é dentro de casa, tem vários casos de famílias que o marido abandona, a mãe que não aguenta. Eu já ouvi relato de uma mãe falando que o filho dela não é neto, não é sobrinho, não é primo, porque a família toda excluiu, porque não quer conviver. Às vezes convida o irmão que não é autista e não convida o autista. Então, se isso dói, isso fere. E é isso que a gente quer mostrar para a sociedade, que não precisa se isolar. Os direitos da pessoa com autismo foram ampliados com a implantação da lei conhecida como Berenice Piana, que foi a mãe de um autista que lutou para que a doença fosse considerada no Brasil uma deficiência e não um transtorno mental. Para o membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, da OABDF, essa lei foi um grande avanço para a implementação de políticas públicas protetivas. O direito, ele convive com o princípio da igualdade. E muitas vezes, para que esse princípio tenha forma e conteúdo, é preciso colocar as pessoas que estão na mesma situação dentro de colchões protetivos. E essa lei, ela teve essa glória de finalmente trazer o autismo para dentro da convenção que avalia toda a situação dos direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que a gente só precisa entender e compreender cada vez mais esse lado do autismo, porque ele é fantástico. Eu falo para você que eu não tenho um filho, eu tenho um anjo ao meu lado sempre.